Olá pessoal, 6 horas da tarde, tá no ar o Radar transmitindo pra ti sempre boas ondas, muita música e conteúdo cultural ao vivo direto aqui do Morro Santa Tereza. Tu tá ligado no programa de todas as tribos graças ao sinal digital da TVE, no canal 7, no 507 aí na tua morada ou em qualquer outro lugar, em outras telas, através da internet. tve.com.br é o nosso endereço, dá pra assistir a TV pública do Rio Grande no site clicando na aba TVE ao vivo. E no programa de hoje a gente confere um bate-papo com a cantora Letrux. Tem também informações sobre a oficina Câmera Causa, organizada pelo pessoal do Cine Esquema Novo. E pra fazer o som nosso de cada tarde, tá com a gente aqui hoje o pessoal da Banana Ruana. Som na caixa aí, gurus. Não tem mais teu cheiro pela casa Não tem mais os beijos que eu te dava ao acordar Não tem mais você no espelho a me torturar com o seu olhar Não tem mais você pra eu cuidar Não tem mais você e eu sentados no sofá Não tem mais você dizendo Larga o celular E vem aqui deitar Esqueça de mim Deixa que eu sei lidar com essa solidão Ou bem assim Pode procurar Mas não vai achar nada de mim A casa já não é um lar Não vejo seus cabelos espalhados pelo chão Por mais que eu possa me esforçar Eu não vou achar nada pra lembrar Na geladeira não está O vinho que você gostava tanto de tomar E a nossa série na TV Não dá pra olhar Não consigo ver Esqueça de mim Deixa que eu sei lidar com essa solidão Ou bem assim Pode procurar Mas não vai achar nada de mim Esqueça de mim Deixa que eu sei lidar com essa solidão Ou bem assim Pode procurar Mas não vai achar Esqueça de mim Deixa que eu sei lidar com essa solidão Ou bem assim Pode procurar Mas não vai achar Nada de mim Banana Ruana Abrindo o radar Bem de mansinho Daqui a pouco eles tocam mais outras pra gente Porque agora é a hora da Patti Salvador Entrar em ação num bate-papo Que ela teve com a cantora Letrux A artista percorreu o país com o disco Em Noite de Climão E hoje apresenta o espetáculo Línguas e Poesias Logo mais às oito e meia da noite No Teatro da Unicinos Aqui na capital Dá uma olhada no que as duas conversaram Roda aí Letrux Línguas e Poesias Vem pra cá É um outro formato de projeto teu Depois da tour Bom, a tour também ainda tá ocorrendo Tu já trouxe aqui Conta pra gente O que a gente pode ver hoje à noite O Línguas e Poesias É um espetáculo Que eu quis fazer Pra me acalmar um pouco Porque o Climão é muito intenso Muito furacão E eu Eu nunca fui muito intérprete Engraçado Eu sempre fui mais compositora E acho que toda cantora tem que passar Pelo espetáculo de interpretar E aí eu falei Engraçado, né? Eu já fui uma cantora, compositora Eu já peguei o violão com 19 anos Já fui compondo Já fui fazendo show com as minhas coisas E eu falei Não, acho que tá na hora De eu me aquietar um pouco também Fazer uma pesquisa Então eu fiz muita pesquisa De canções francesas Canções italianas Canções espanholas Canções brasileiras também E aí sou acompanhada do Thiago Vivas Que é meu parceiro Mas a gente mora juntos Então o Thiago acorda Estudando bar, Beethoven Piano, piano E eu ficava Ai como lindo o piano Piano é uma coisa linda Eu mesma também comecei A me arriscar no piano Então também tem umas musiquinhas Que eu toco piano No show E aí o baterista De Letrux É também vibrafonista Eu pensei A gente vai juntar vibrafone O piano ficou coisa mais linda Uma coisa assim Super poética E minha vida também tem muita Eu leio muita poesia Não é uma coisa indiana É, faz parte do meu dia a dia Eu falei Ah, acho que eu vou Ai, essa música combina aqui Ai, olha esse poema aqui Da Adélia Prado Uh, olha esse arranjo Como combina com esse poema Foi uma coisa natural Assim Para ser uma coisa mais poética Intimista mesmo É um show mais assim São outras facetas de Letícia Que também não são só de cantora Porque também tem a parte do teatro E da poesia Enfim, como é que a gente enxerga isso no palco? Eu sempre fui muito múltipla Na astrologia Eu sou capricorniana Só que na casa do trabalho Eu tenho gêmeos na casa do trabalho Então mesmo eu sendo capricorniana Subo a montanha Sou organizada Sou não sei o que O meu trabalho é múltiplo É gêmeo Então eu sempre tive Essas São curiosidades genuínas Porque tem gente que Ah, essa geração Atriz Barra cantora Que besteira Eu fico Ai não A pessoa pode ter um genuíno interesse No canto e na atuação E eu tenho Eu amo escrever Como eu amo cantar Como eu amo atuar Atuar menos Mas eu amo teatro De uma maneira Talvez mais Para escrever um roteiro Uma narrativa Não só para atuar Então eu não tenho como Não colocar as minhas três paixões Quando eu faço um espetáculo Sabe? Eu acho que é genuíno Não é uma coisa de Ai, é para o show ficar mais divertido Não é isso É porque eu tenho esse interesse Mesmo em pesquisar Essas três áreas Então, por que não? Que estraga você fez Lá na minha casa É a contada Como um grande destaque Na cena independente E tu também tem um projeto Que mescla Mescla sonoridades Tu namorou agora o eletrônico E tu já está anunciado Que vem aí um novo trabalho Então, como é que a gente Pode esperar um trabalho De um artista independente Um novo trabalho Assim, dá muito trabalho Fazer um novo trabalho Dá muito trabalho Fazer um novo trabalho Mas a gente já está juntos Há muito tempo Essa banda Então, vou manter a banda Quem produziu o Climão Vai produzir o novo disco Que é a Natália Carreira E o Arthur Braganti Então, a gente já tem Uma mentalidade de amigos De pessoas que já dividem Mil hotéis E que já passaram Perrengues juntos Isso faz diferença A gente já se entende Um pouco por telepatia De um gostei disso Hum, vai pra cá Faz aqui essa notinha Ah, vai Então, eu acho Que o próximo trabalho Continuo com essas Minhas observações Sou muito voyera Adoro Adoro viajar de ônibus Por exemplo As pessoas ficam Ai, avião Avião Fico Ai, mas o ônibus Passa seis horas Assim, olhando As estradas As coisas acontecendo Sou muito observadora Adoro contemplar Então, acho que As minhas anotações Dos meus caderninhos Que eu tenho milhões De caderninhos Vem muito desse lugar De pegar Ir num restaurante A mulher Falar alguma coisa Pro marido Passa a mão no cabelo Eu fico Gente, não Tem coisas que Vem de mim, claro Das minhas histórias Mas também sou muito aberta Eu até às vezes Ouço música Pra ir na academia Mas eu prefiro ouvir Porque alguém Me fala uma frase Que eu fico Essa frase é maravilhosa Vou anotar Vou anotar Alguém fala uma palavra Que palavra gostosa, né Então, acho que Eu ouvi música Eufônia Um momento super legal Mas a gente também Se fecha muito Nas nossas loucuras Eu só gosto Dessa série Eu só gosto Dessas músicas Eu só gosto Então, a gente já nem ouve Mais o que a pessoa fala Na academia Mesmo que ela seja Uma pessoa totalmente Diferente de você No estilo Na política Não sei o que É preciso ouvir É preciso trocar um pouco E quem trabalha com grupos De vulnerabilidade social E quer se interar mais Com projetos e atividades Audiovisuais Pode participar desta oficina Do Cine Esquema Novo É a oficina Câmera Causa Que tem como um de seus idealizadores O Gustavo Spolidor Conosco aqui Para falar mais a respeito Tudo bem, cara? Tudo bom, Messias Bacana Cara, tu e o Lucas Heitor Vão ministrar Essa oficina aí Uma atividade formativa Dentro do Cine Esquema Novo Cara, quem ela é voltada Queria que falasse também Sobre as categorias De inscrição De inscrição É, a gente A oficina já acontece A Câmera Causa Foi fundada por mim O Lucas Heitor Que foi meu aluno E a Jade Fuscelini Que foi minha aluna também E algumas edições Eu sempre estou nessas E às vezes o Heitor Ou a Jade participa O Heitor Que vai ministrar Junto comigo Essa aí A gente vai ser lá Na ocupação Utopia e Luta Que é ali no Viaduto da Borges Eles já nos apoiam Já há algum tempo Aí também E o foco é Tem um público em geral Também, né? Porque a gente se pensa assim Essa oficina Ela tem que ser paga Geralmente a gente faz gratuita Mas por ser um convênio Com o Fundo Setorial do Audiovisual Tem que ser paga Então o que a gente faz? A gente tem 30 vagas 10 vagas Para quem vai pagar Público em geral 10 vagas Para estudante De escolas Universitárias Escolas particulares E outros públicos Porque a pessoa justifica Por quê? E ela é gratuita Para pessoas que são Oriundas de projetos sociais De escolas públicas Esse tipo de grupo Que é muito do nosso foco O pessoal manda uma carta De intenção lá E aí vocês vão Então quem tem grana Paga para a galera Que de repente Não tem Ou coisa assim A gente tenta fazer Tentou fazer Essa mescla Então a ideia É ter 10 de cada uma Dessas linhas A gente já tem vários inscritos A maioria das pessoas Até agora inscritas Estão entrando a de 100 reais Que é a intermediária A 200 São 5 aulas 5 encontros E o pessoal pode ver No site Claro Velho e que causas Que causas estão sendo Divulgadas aí Através do resultado Dessas oficinas Na verdade foram Várias edições até aqui Primeira dentro Segunda dentro A gente teve 16 Entre edições E palestras E coisa assim A gente já teve mais 16 só do Câmera causa Cara Tem de tudo Porque por exemplo Às vezes eu tenho um foco Que é específico Eu vou dar uma oficina Num grupo de professores De uma rede municipal Por exemplo Então os professores Querem trabalhar com seus alunos Escolas públicas Algumas de regiões Agrícolas por exemplo Escolas rurais Então tem de tudo No ano passado Nós tivemos a Raquel Ramos Que deve estar nos vendo agora Porque eu avisei ela Que ela é uma Indígena manauara De Manaus E faz Pós-graduação aqui Em pedagogia E fez um filme chamado Indie Existe Que é muito bacana Teve vários projetos Com o pessoal Que faz trabalho com mulheres No Ministério Público também Trabalho com professores De escolas públicas São muitas causas Que existem por aí Que às vezes precisam ser mostradas E o curso Ele ajuda as pessoas A entender como é fácil Como o poder Que a gente tem no bolso E como a gente pode mostrar Uma ferramenta Que está literalmente Na mão das pessoas Que é o celular Essa experiência A partir do uso de celulares É, e a gente vê Que tem muito filme Sendo feito com o celular Muita coisa sendo feita E de qualidade Então a gente tenta Mostrar pra galera Como às vezes Com pequenas Ideias criativas O pessoal pode fazer E a gente faz O curso O objetivo é fazer Uma professora de visual Individual Dupla Pequenos grupos Às vezes vai um grupo De pessoas que se conhecem E vai passar no Cine Esquema Novo Os filmes Inclusive durante o festival Que é em novembro Gustavo, tu é um dos curadores Do festival Qual é a proposta Do Cine Esquema Novo Em que ele se diferencia De outros festivais Outras mostras Audiovisuais Sim, o Cine Esquema Novo Começou em 2003 Então a gente já tem Muitas edições E sempre buscando Ele tem o subtítulo Que é Arte Audiovisual Brasileira Então é um festival Um pouco Que não passa o mainstream Não passa as coisas mais comuns As pessoas vão ver Coisas diferentes Às vezes estranhas Às vezes doidas Às vezes revolucionárias A ideia do Cine Esquema Novo Sempre foi trilhar esse caminho Que é cheio de curvas Não é uma linha reta Sempre foi Essa ideia De 21 a 27 No Cine Esquema Novo As oficinas começam Dia 12 de novembro Que outras atividades formativas Além dessa aí Da tua oficina Durante o festival A gente tem o seminário Pensar a Imagem Inscrições abertas também Vem gente de vários lugares Do país Para ministrar Para esplanar No seminário E tem uma oficina De película Porque ainda se faz Muita coisa com película Sim Artistas Cineastas ainda fazem Então vai ter uma oficina Com o pessoal da Pátio Vazio Uma produtora aqui de Porto Alegre O pessoal vai filmar Vai revelar E vai exibir depois As experiências audiovisuais Feitas em película O pessoal quer se inscrever E aí como é que faz CinesquemaNovo.org É o site E também nas redes sociais Nos acham ali No Instagram No Facebook Também sempre está sendo divulgado As atividades As oficinas Então o pessoal entra ali Vai ver o que está rolando Está na tela ali Então CinesquemaNovo Isso aí Está ali Ponto org Essas são nossas redes Cara obrigado Por participar aqui do Radar Obrigadão Parabéns por essa iniciativa A gente vai para um rápido intervalo E já volta Com o Radar Aqui na TVE Continuem ligados Tchau A razão não me tirou da cabeça Ela fez tudo direito, eu sei Mas não posso te envolver, quero me envolver Ela é do tipo que não se encontra mais E eu do tipo sem sentimento Mas os opostos não se atraem Eu não quero te ferir, não posso me ferir outra vez Se ela pensa que vai me ganhar Sou insensível e não vou mudar Vai ver que é impossível quebrar Meu coração de pedra, coração de pedra Ela é do tipo que não se encontra mais E eu do tipo sem sentimento Mas os opostos não se atraem Eu não quero te ferir, não posso me ferir outra vez Se ela pensa que vai me ganhar Sou insensível e não vou mudar Vai ver que é impossível quebrar Meu coração de pedra, coração de pedra Coração de pedra, coração de pedra Se ela pensa que vai me ganhar Se ela pensa que vai me ganhar Sou insensível e não vou mudar Sou insensível e não vou mudar Mais uma vez, sim, nossa segunda vez aqui É um prazer enorme Cara, a Banana Ruana surgiu como? Em torno de que ideias vocês se reuniram? 2018, nós quatro nos reunimos Em Campo Bom Nós somos de Campo Bom E de lá pra cá nós estamos aí com 13 singles E começando agora uma sequência de muitos clipes Aí pra lançar essas músicas O nosso primeiro EP Pois é, vocês produziram o ano passado quatro, né? E junto com os videoclipes também Isso aí é uma tendência, cara O pessoal tá consumindo música junto com a imagem Hoje, como é que vocês veem esse fenômeno aí? A gente vê bastante retorno quando a gente lança clipe A música sozinha, muito difícil ela chegar em todo mundo O clipe é o que chama mais mesmo Velho, e agora vocês estão se preparando aí Pra lançar mais videoclipes a partir dessas nove músicas Fizeram uma imersão em estúdio aí, né? Resultou em nove canções novas aí Estão lançando o álbum e preparando os videoclipes Conta pra gente aí como é que foi essa produção Esse processo todo aí Foi uma produção bem interessante Eu e o Bernie aqui, nosso songwriter também Nós entramos em estúdio em abril E ficamos três meses ali compondo essas músicas Esperando a inspiração chegar Os momentos do cotidiano Então foi bem legal, assim Foi um lance bem... Não foi nada com pressa, né? A gente fez com bastante... Pegando ali os temas ali do nosso dia a dia, né? Foi bem legal E quais são as influências musicais aí da banda, cara? Ah, cada um fala por si Aí eu sou Beatles Eu ando ouvindo faz tempo Já mando o John Mayer Gosto bastante de John Mayer E aí, Paulo? John Mayer John Mayer também, Paulo Também De San Marino, S&C Tá certo É o estilo Velho, porque a escolha desse nome aí pra banda Banana Ruana E tem dois que são alemães na banda aí, inclusive, né? Esse nome aí, ele é bem interessante Tem uma conotação aí interessante Mas, assim, eu tinha uma bananeira em frente de casa, né? E aí, certa hora, eu colhi a bananeira E fiquei com aquele caixa de banana enorme lá na cozinha Cara, e aí veio esse nome Só isso que eu tenho a dizer Como é que é o processo de composição da banda? E sobre o que as letras falam, né? Que histórias vocês contam aí nas canções? Exatamente Muitas têm temática pessoal, né? Outras, simplesmente, a gente elege um tema E a gente acaba tendo empatia com aquele tema E aí a gente acaba se colocando no lugar da pessoa E escreve em cima daquilo, né? Não necessariamente a gente passou por aquilo, né? Mas a gente tem essa questão de Pô, mas como é que seria aquele cara Passando por certa situação E aí a gente vai lá e escreve Sentindo um pouco na pele como seria Uma questão de abandono, separação, coisa do tipo E, cara, e na produção dos videoclipes Vocês também mexem no roteiro? Como é que a banda participa? Sim Vocês chamam alguém pra dirigir? Como é que funciona isso aí, velho? Aqui todo mundo dá pitaco Não tem jeito Ninguém quer ser filmado E aí tem o nosso parceiro, a Flame, né? A Flame Filmes O Matt faz os nossos videoclipes E ele também dá bastante ideia E ele é bem participativo nesse contexto aí A previsão de shows aí? É, a gente agora tá vindo aqui Tão saindo do estúdio, né? A gente tá saindo do estúdio, lançando E a gente até ia tocar na embaixada Deu problema lá da interdição Um abraço aí pro pessoal da embaixada Pro Robson aí que tá segurando as pontas lá De São Leopoldo Mas a gente agora tá esperando a agenda pra começar E pra quem quer contratar banda aí Chamar pra show Como é que faz? Chama aí Tem o Instagram da banda Banda Banana Ruana Tem lá o telefone Tem tudo lá E a gente tá aí disponível aí Pra começar a lançar esse disco Beleza então, cara Vamos ouvir mais uma com vocês aqui Pra encerrar o radar O que que vai rolar aí? Vai ser sua voz Sua voz A gente vai finalizando o radar Então lembrando que tem reprise do programa Às onze e meia da noite Antes de encerrar então Mais uma da Banana Ruana Na sequência Tem consumidor em pauta aqui Na programação da TVE Valeu a companhia Uma ótima noite Tchau A noite vem com ela a ilusão Se ao teu lado um copo vazio Eu bebo a dor Brindando a solidão É o preço que eu devo pagar Por que você não vai embora? Eu não consigo dormir Ouvindo a sua voz Amanhã de sol E você não está Eu sozinho no mesmo lugar Esse vazio que você me deixou É só nisso que eu posso pensar Por que você não vai embora? Eu não consigo dormir Ouvindo a sua voz Por que você não vai embora? Eu não consigo dormir Ouvindo a sua voz Por que você não vai embora? Eu não consigo dormir Ouvindo a sua voz Ouvindo a sua voz Ouvindo a sua voz Ouvindo a sua voz A noite vem com ela a ilusão E ao meu lado o voo